Como é que eu lhe digo que a medicina moderna, apesar de todos os avanços, toda a modernidade, ainda não entende completamente a metade da população? Até 1990, as mulheres não foram incluídas nas maiores pesquisas clínicas. As pesquisas disseram que as mudanças hormonais durante os ciclos menstruais causam dados muito difíceis de analisar. Além disso, eles estavam dispostos de proteger as mulheres que poderiam, potencialmente, se tornarem pregnantes durante o teste médio, por causa do mal. Mas, por deixar a mulher fora do teste médio importante, a ciência criou um sistema médio de guia, protocolos, protocolos, avanços de risco, esquecendo que a metade da população foi perdida. Então, o gestão não funciona completamente por metade da população. vamos tomar, por exemplo, a saúde do coração. A forma que o nosso coração e os vasos de sangue são bastante diferentes para o homem e a mulher. Em um corpo feminino, aumenta o nível do estrogênio que começa em aproximadamente cerca de 30 anos, estão fazendo uma grande diferença que é mais notável quando essa mulher chega aos 40 anos de idade. Por isso, há uma diminuição de infertilidade que é mais difícil para uma mulher ficar pregando depois de idade de idade. quando uma mulher chega ao idade de 50 e em seguida há um aumento mais mais na pressão do sangue do sangue do sangue comparado com o homem. Isso aumenta os riscos thrombóticos e os riscos de sangue em outras palavras riscos para estrogênio estrogênio e os riscos pulmonares e o ato do sangue. Entre os anos de 50 e 60 há um aumento de 15% de colesterol de LDL o colesterol ruim em um corpo feminino mudou mudou que não é observado em um homem. O primeiro major tratamento clínico feito sobre estatins todos sabem o que é estatins e-to-vas-tatins e-to-vas-tatins é uma medicação utilizada para o colesterol o primeiro major tratamento clínico feito sobre estatins foi publicado em 1994 em Lancet na América e incluiu apenas 18% dos homens isso significa que os dados guiam o gestão medicação dose efeitos contraindicação interação droga interação são uma base desculpa em um corpo masculino em um corpo masculino especialista durante os últimos anos eu assisti isso na minha base desculpa 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 é diretamente ligado com uma alta inflamação e desculpa 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 de uma alta imunidade condições Rheumatoid arthritis, lupus, fibromyalgia, Hashimoto's thyroidismo, alopecia, celiac disease and name it Which are more prevalent in ladies above 50 So, the risk factors as we age change from female to male Yet, medicine is still treating them as if they were the same Managing a female biology as a male has unknown consequences The good news is, I will not be living here today without the good news The good news is, things are changing Nowadays, major research institutions and government borrowers are required to include women in research in clinical trial As a result, we start to understand this population much more There is a growing awareness of conditions such as endometriosis, polycystic ovarian syndromes, menopausal, adenomyosis and so many others It's an exciting time Finally, scientists has changed the question in stage of how do we simplify They are asking how can we understand it better Thank you for having me Thank you for having me